Voltamos a falar da pandemia do coronavírus. O estado de São Paulo confirmou ter encontrado dois casos da variante do coronavírus identificada no Reino Unido. O sequenciamento genético confirmou. Uma mulher de 25 anos e um homem de 34 que teve contato com ela foram infectados pela nova variante do coronavírus. Os dois residem em São Paulo. E segundo a Secretaria de Saúde do estado, a jovem havia se encontrado com pessoas que estiveram no Reino Unido. Outras duas suspeitas de contaminação em São Paulo foram descartadas hoje pela Secretaria de Saúde. Segundo especialistas, a nova variante do coronavírus não causa necessariamente uma doença mais grave. Mas se torna perigosa quando encontra o ambiente ideal para exercer a sua principal característica, que é a de se espalhar com mais facilidade. E isso o vírus pode ter encontrado nas festas de fim de ano aqui no Brasil. É uma combinação que deixa a gente muito apreensivo. A gente sabe, a gente viu cenas duas últimas semanas nas festas de Natal, de Réveillon, que muitas pessoas não respeitaram a condição de isolamento, de uso de máscaras. Se a gente introduzir uma cepa mais transmissível dentro desse contexto, isso pode sim ser uma bomba relógio que pode explodir e sobrecarregar ainda mais o sistema de saúde já cansado, com a capacidade no limite de atendimento de pacientes. Então isso nos preocupa para as próximas semanas. A recomendação para a população continua sendo a mesma desde o início da pandemia. Uso de máscara, distanciamento social, lavagem de mãos e na impossibilidade de lavar as mãos com água e sabão, a utilização de álcool gel.